Rapaz, eu vou pegar o meu carro que eu deixei aqui na oficina Mas olha se não é o véaquim do tapioca É hoje Seu fortunato Eita pau Olha se não é José das tapioca O caba que disse que pagava bem direitinho O senhor acredita que eu tô com um problema de saúde grande Agora eu desmaios de uma hora pra outra Oh, doencinha horrível Eu não tô dizendo o senhor, seu fortunato Rapaz, eu não posso passar um susto que eu... Eu não tô dizendo, seu fortunato Rapaz, eu desmaio de uma hora pra outra Tá aqui meu amigo Denzel Que tá de prova, tá sabendo de tudo Quer dizer que o caba tem até testemunha Opa, viu seu fortunato? É por isso que eu atrasei sua prestação Eu pago tudo bem direitinho O senhor sabe disso Que amor Pois eu tenho remédio pra você não ficar desmaiando de uma hora pra outra Graças a Deus, seu fortunato E qual é o remédio? Agora você vai desmaiar pra sempre Eita, CPF cancelado Seguindo 14 Surpreendeu 15 Para depois Para depois 10 11 12 16